Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para a segunda-feira, a 13ª semana do Tempo Comum. O Evangelho deste dia se encontra lá em Mateus capítulo 8, versículo 18 a 22. Quero te contar dois detalhes muito importantes, tá bom? O primeiro é que essa semana, tanto a primeira leitura como o Evangelho, nós vamos fazer uma leitura contínua. Então, melhor, semi-contínua, né? Então, se você quer conhecer melhor sobre o profeta Amós, não perca nenhum vídeo sobre a primeira leitura desta semana. Se você quer conhecer melhor sobre o capítulo 8 e 9 do Evangelista Mateus, não perca também, tá certo? Ah, e uma última novidade, né? Nesta segunda-feira, às 9 horas da noite, vai ao ar aqui no canal um vídeo onde eu vou contar qual o novo livro que eu vou estudar aqui no canal, versículo por versículo. Você não pode perder, beleza? Então vamos voltar para o texto. Assim vai dizer o Evangelho deste dia. Naquele tempo, vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro dos discípulos disse a Jesus, Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu, Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então, amado irmão, amada irmã, deixa eu explicar para você os detalhes, as nuances desse texto. Primeira coisa, é impossível não relatar este fato, é que no último domingo, ontem, aqui no canal já lancei um vídeo, né, que falava do Evangelho do domingo, em que nós trabalhávamos esse mesmo texto dentro da ótica do Evangelista Lucas. Para o Evangelista Mateus não tem muitas diferenças, tá bom? Mas vamos entender, né? Em primeiro lugar, tem uma multidão ao redor de Jesus. A multidão sempre reflita, quando você vê isso no Evangelho, que reflete o povo que está ali raso, né, não é o povo da profundidade. Jesus, então, manda passar para outra margem do lago. É quase para dizer assim, olha, vocês precisam agora mudar de etapa, mudar de vida, dar um passo além, uma vez que vocês estão nesta grande massa, pessoas que não aderem de modo profundo à mensagem do reino, pessoas que não abraçam de modo completo. E aí acontecem dois episódios muito interessantes. Primeiro, o Mestre da Lei. O Mestre da Lei era um tipo de pessoa naquele tempo que se dizia que conhecia muito bem as Sagradas Escrituras. No caso, a Torá, os cinco primeiros livros da nossa Bíblia. E aí, ele se aproxima, né, e vai chamar primeiro Jesus de Mestre. Uma vez que Jesus falava muito bem, né, era de fato um mestre para muitas pessoas, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, pela sua eloquência. E ele diz, Eu te seguirei aonde quer que tu vasse. É muito bonito. Tem até canções que nós cantamos que remetem a esse mesmo trecho. E é muito bonito, né? Parece que o seguimento de Jesus é algo muito fácil. Ah, eu olho e digo, Jesus, eu te amo. Jesus, o que o Senhor mandar, eu quero também fazer. Jesus, que a tua vontade seja a mim, ponto final. Parece que a adesão a Jesus é mais um conjunto de palavras que a gente pode dizer em um ambiente e está tudo bem. Só que Jesus, ele é muito chato. Desculpa a expressão, tá? Mas é a verdade. Jesus é muito duro. Em vez de Jesus dizer, Ah, parabéns, palmas para você, obrigado. Mas saiba que vai ser difícil. Jesus não dá parabéns. Jesus apenas diz o seguinte. As raposas têm suas tocas. As aves dos céus têm os seus ninhos. Ou seja, os animais, da natureza, têm seus meios de se proteger, de descansar, de repousar, têm cuidado. Mas ele vai dizer, o filho do homem, essa é uma expressão utilizada lá pelo profeta Daniel, que obviamente os evangelistas acabam ancorando essa imagem do filho do homem na pessoa de Jesus. Então, em outras palavras, Jesus não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, não tem cuidado. Ninguém cuida dele. Ninguém o dá descanso necessário. Então, é meio que Jesus dizendo o seguinte. Olha, se você quer me seguir, beleza, você pode vir. Mas saiba, nem eu, nem eu, que é quem você quer seguir, tem local para repousar, para descansar, tem facilidade. Então, se você quer seguir a mim, você também precisa entender que não é um caminho fácil. Não romantize a caminhada até mim, porque não é nada de romântico, é algo difícil, é dureza, é renúncia. E como se não bastasse essa mensagem do Evangelho, o versículo 21 e 22 é no mesmo andamento. Agora não é mais o mestre da lei, é um dos discípulos de Jesus, alguém que estava seguindo ele. Vai dizer, Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. Era muito caro para um judeu naquele tempo sepultar o pai. Uma das mortes mais dolorosas para um judeu naquele tempo era ver a morte do seu pai, porque era do pai que vinha, obviamente, a descendência da pessoa. Não era da mãe que vinha, era do pai. Era assim que o judeu entendia. Então, Jesus nessa hora é muito ríspido. Segue-me. Ele usa um verbo no imperativo. E deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você pode começar a achar, então, que Jesus disse que a gente não deve cuidar da nossa família, que a gente não deve mais sepultar ninguém. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus, na verdade, obviamente, ele usa uma metáfora, ou talvez uma hipérbole, a palavra seria uma hipérbole, uma figura de linguagem, de exagero, para poder dizer o seguinte, olha, o segmento de mim, a proposta que eu trago de implantação do reino de Deus, ela tem urgência. E uma vez que ela tem urgência, ela não pode esperar que você faça determinadas realidades. Na verdade, eu tenho que ser o mais importante. Então, não é que Jesus diz que a gente não deve mais amar a nossa família, que a gente não deve mais cuidar da nossa família. Não é nada disso. Jesus deseja sim que nós amemos os nossos, mas lembrando que em primeiro lugar precisa estar a nossa missão, que em primeiro lugar precisa estar o segmento, e de novo, esse segmento que rompe, que é radical. A mensagem de Jesus não é uma mensagem fácil. Não é fácil seguir o Senhor. Como dizia já um santo, né? Senhor, é muito difícil te seguir, mas é impossível te deixar. É assim que tem que ser a nossa mentalidade. Então, que a luz desse Evangelho, de ver o quanto a proposta de seguimento não é nada fácil, sejamos iluminados também pela primeira leitura, que o profeta fazia grandes exortações sobre a nossa prática de vida. Que nós possamos deixar o nosso coração aberto a responder o Cristo que nos segue, que nos chama a segui-lo. E quando o Cristo nos chamar, que deixemos tudo, que não olhemos para outras obrigações, que não olhemos para outras realidades, que não romantizemos como se a partir de agora tudo seja fácil, porque não vai ser. Mas lembremos que vale a pena por causa que é o próprio Cristo que nos chama. É a palavra, vive real. É o próprio Deus encarnado que nos interpela, que nos convida a poder segui-lo, a poder implantar o seu reino aqui na Terra. Amado irmão, amada irmã, espero que você tenha gostado desta reflexão, deste Evangelho da segunda-feira. e lembre a você, tá bom? Nesta segunda, às nove horas da noite, vai sair aqui no canal um vídeo sobre o novo texto que nós vamos estudar, versículo por versículo. Espero que você esteja ansioso e ansiosa, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e até o nosso próximo vídeo. Até mais. Vamos lá.